Quantos atletas dariam tudo para disputar uma Olimpíada? Imagine então representar o seu país em oito edições do maior evento esportivo do mundo. Quem conseguiu a façanha foi a brasileira Jaqueline Mourão. Nos Jogos de Inverno de Pequim, ela disputou a prova de velocidade do Ski Cross Country e ficou no 84º lugar. Mesmo com resultado não tão positivo assim, a atleta fez história e se tornou a recordista brasileira de participações nos Jogos, superando Robert Scheid, Formiga e Rodrigo Pessoa, cada um com sete Olimpíadas. Jaqueline começou no mountain bike e esteve em três Olimpíadas de verão, Atenas 2004, Pequim 2008 e a edição do ano passado em Tóquio. E mais cinco edições dos Jogos de Inverno, Turim 2006, Vancouver 2010, Sochi 2014, Pyeongchang 2018 e a atual edição em Pequim, onde Jaqueline vai disputar mais uma prova, a de 10 quilômetros no esqui.